Fala galera, hoje nós vamos entender aí como atualizar o driver de áudio do seu PC, beleza? A primeira coisa que você vai ter que fazer é apertar a tecla Windows mais a tecla E. A tecla Windows é um botão aí no seu teclado que tem o símbolo de uma bandeira igual esse símbolo aqui embaixo, tá vendo? Então você aperta a tecla Windows mais a tecla E e vai abrir essa tela aqui do seu computador. Feito isso, clica aqui com o botão esquerdo na parte branca, depois com o botão direito do mouse e aí vem propriedades. Vai estar abrindo então essa janela aqui, você vai vir aqui em dispositivos, tá? Gerenciador de dispositivo, a primeira opção e clica. Quando você fizer isso, vai abrir esta tela aqui. Ok? Nessa tela aqui, nós vamos procurar aqui o driver de som. O seu pode estar em outro lugar aqui, tá? Esse símbolo aqui, como se fosse uma corneta. E aqui você vai vir aqui no driver Realtec. Feito isso, clica em cima dele com o botão esquerdo uma vez e vem aqui em cima em update ou atualizar driver. Clica aqui, vai aparecer essa outra janela. Aí você clica aqui em buscar automaticamente por atualização do driver. Feito isso, vai estar procurando aqui na internet se tem alguma atualização para o seu driver, tá? Então basicamente isso, se tiver aí, você vai e instala. O meu aqui provavelmente já está na última versão. Então não vai estar precisando fazer essa update aí, beleza? Então basicamente é isso. Valeu, falou e até mais. E aí